Nós já estamos de volta, olha só, um fugitivo do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, no Oeste Paulista, foi preso na região de Campinas por tráfico de drogas. Ele cuidava de uma central de refino e distribuição. Marcela Munhoz, boa tarde pra você, me diz uma coisa, como que a polícia chegou até ele? Boa tarde, Mar, pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no SBT, a primeira edição. A polícia chegou até esse rapaz depois de uma denúncia anônima. O que aconteceu? A Força Tática da Polícia Militar de Cosmópolis, chegando nessa casa, encontrou esse rapaz, abordou o suspeito, mas ele entregou um RG falso, que tinha inclusive registro de furto. Só que depois que ele entregou esse documento, ele correu dos policiais e fugiu aí, pulando de telhado em telhado das casas vizinhas. No meio dessa fuga, ele acabou caindo e se machucando. Esse foi o tempo suficiente pra polícia descobrir que, na verdade, esse suspeito é Daniel José Pereira. A suspeita é que ele tenha fugido aí do Centro de Progressão Penitenciária em 2016, naquela fuga em que os detentos acabaram fugindo por baixo do alambrado, lembra, Mar? E, enfim, o fato é que depois dessa fuga, ele veio pra região de Campinas e abriu aí um centro de refino de drogas. Nessa casa em que ele ficava, foi encontrado várias passagens secretas para outras casas e também para outras chácaras ali da região, além de várias balanças de precisão, mais de 2.300 pinos de cocaína, vários celulares, 8 mil reais em dinheiro e também outras drogas. O total, ele disse para a polícia, que receberia aí pelo menos 100 mil reais com a venda dessas drogas. Agora, o suspeito foi preso, deve voltar aí para a região de Presidente Prudente para terminar de responder aí pelo crime que ele já respondia e também agora pelo tráfico de drogas, viu, Mar? Tá certo, Marcela Manhoz falando ao vivo pra gente da região de Campinas. Obrigado pelas informações. Só isso.